Três detentos acusados de um incêndio em uma cela do presídio de Caratinga, eles foram condenados pelo tribunal do júri, né? Eles foram acusados de ter colocado o incêndio na cela, né? Somadas as penas do trio, chegam a quase 300 anos de prisão, exatamente isso, quase 300 anos de prisão. O caso foi registrado em maio do ano passado, né? A ação provocada pela queima de colchões, né? Eu me lembro desse caso, tacou fogo em tudo lá, né? A queima de colchões aí, isso resultou na intoxicação e queimadura em outros detentos, inclusive, né? Sendo que dois deles morreram, né? Morreram. O trio foi condenado por dois homicídios, os dois aí, né? Que morreram, e oito homicídios na forma tentada, né? A gente chama popularmente de tentativa de homicídio, então foram dez acusações, né? Dois homicídios consumados e dois tentados, oito tentados, né? Michael Anastácio de Lana, de 27 anos, ele recebeu a pena total de 103 anos, cinco meses e dez dias de reclusão. Alex Júnior, Hermógenes de Oliveira, de 24 anos, ele concorreu, né? E recebeu a pena total de 88 anos e oito meses de reclusão. E Marcelo Augusto Tobias, de 30 anos, foi condenado a uma pena total de 103 anos, cinco meses e dez dias de reclusão. Os cinegrafistas estão olhando para mim assustado aqui, talvez a pessoa de casa que está me acompanhando está pensando, ah, Nicol Médio, mas no Brasil só pode ficar preso 30 anos? Exatamente, essa é uma dúvida cruel, né? Então, por que a pessoa é condenada a 103 anos? Esses 103 anos, ele vai valer para o cálculo de progressão de regime, de liberdade, de saída temporária. Então, 103 anos, na hora que você vai dividir lá e multiplicar pela quantidade que ele tem que cumprir, não vai sair da cadeia. Então, a gente vai fazer uma coisa que você vai dividir lá e se vai dividir lá e se vai dividir lá.